E ontem estivemos na SUDECO, na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, onde tivemos a homologação do projeto de revitalização da beira do rio da encantadora cidade de Barra do Gás. Com esse ato, os recursos previstos começam a ser liberados. Está aqui, eu faço questão de mostrar a publicação na data de ontem. Com isso, então, para esclarecer a população, a Prefeitura pode agora licitar esse projeto. E, claro, espero que a licitação aconteça o mais rápido possível para começarmos ainda a obra esse ano. Trabalhamos muito, Sr. Presidente, para garantir esses recursos, através de emenda parlamentar, por se tratar de uma obra importante para a cidade, porque vai aumentar as opções de lazer da população local e gerar empregos imediatos nesse período de recessão. Toda a Barra do Gás, Sr. Presidente, festeja esse grande projeto. Aqui está o comunicado para que todos tenham a certeza de que o sonho acalentado se tornará realidade. E me sinto feliz de ser partícipe e de trazer essa grande notícia à população. Por isso, eu quero aqui finalizar, parabenizando o prefeito Roberto Farias, o vice-prefeito Wellington Marcos, todos os vereadores, a comunidade toda. Porque é exatamente por competência, iniciativa, dedicação, a visão também de conseguir transformar Barra do Gás, cada dia mais, numa cidade boa de se viver, uma cidade de boa qualidade de vida.